Olá, seja bem-vindo. Utilizado especialmente para aumentar a qualidade de rebanhos de produção de carne, com ênfase no Brasil, para o cruzamento Senepol com Nelore, a raça Senepol tem batido recordes de venda ano a ano aqui no Brasil. No programa de hoje vamos conhecer a história do Senepol, a origem, os principais estudos divulgados no Brasil, as características e muito mais. O nosso convidado de hoje é Juliano Vassal, diretor de marketing da Associação Brasileira dos Criadores da Raça Senepol. Juliano, seja bem-vindo aqui ao programa. Olá, Marcelo. Muito obrigado pela oportunidade, pelo espaço, para a gente contar um pouquinho mais sobre a história do Senepol aqui no Brasil. Bom, vamos começar falando então da história do Senepol. Como tudo começou, a história aqui da raça no Brasil. Como é que ela foi incrementada aqui no país? Marcelo, são 20 anos de Senepol no Brasil. A raça chegou aqui por meio de uma importação de genética. Então foi um criador pioneiro, João Arantes, foi até os Estados Unidos e trouxe literalmente um avião de fêmeas, de doadoras, que posteriormente foram utilizadas aqui para, em larga escala, difundir a genética Senepol no Brasil. E esse avião que importou lá dos Estados Unidos, pousou em Rondônia. E lá iniciou então esse trabalho da raça Senepol. Foi então a primeira vez que um animal Senepol pisou no solo brasileiro, lá em Rondônia. E de lá para cá, a gente sabe que a raça tem tido uma grande evolução. Eu me lembro até dos primeiros leilões que vocês começaram a fazer e mostrando um negócio muito forte que o produtor despertou assim rapidinho o interesse. A questão da genética, de que vocês incrementaram também com a própria raça e os cruzamentos, fez com que a raça evoluísse cada vez mais e ganhasse o mercado do Brasil? Sem dúvida, Marcelo. A raça Senepol, ela entrou no mercado e claro que em cima dos resultados foi crescendo essa demanda, essa procura pela raça. Então é uma raça que teve um crescimento até rápido. Se a gente for pensar, são 20 anos de raça Senepol no Brasil e hoje a gente tem um rebanho de mais de 110 mil animais registrados ativos, ou seja, animais que estão em produção dentro do rebanho nacional. É um número bem expressivo, uma raça que vem crescendo especialmente a partir de 2014, 2015. Tivemos uma multiplicação muito rápida e a entrada de muitos criadores. A gente pode considerar aí que a gente praticamente triplicou o número de criadores, de selecionadores de bovinos Senepol no Brasil a partir de 2014. Então isso... E hoje nós estamos presentes, a raça Senepol está literalmente presente em todo o Brasil. Em todos os estados brasileiros tem um criador de Senepol, um selecionador que faz o melhoramento genético. O nosso rebanho nacional, hoje ele é também o maior rebanho de Senepol PO do mundo. Então a genética que veio para o Brasil, então a raça que foi importada para o Brasil, hoje ela é, na verdade, uma fornecedora de genética. Então a gente tem um intercâmbio muito grande aí, países especialmente da América Latina que compram muito material genético aqui no Brasil, pela excelência do trabalho de melhoramento que vem sendo desenvolvido pelos criadores aqui no país. Aqui na região centro-oeste, como que está o mercado do Senepol, uma vez que ganhou muito espaço também aqui para o estado de Goiás, Tocantins? Como é que foi a introdução da raça nessa região aqui, onde o Nelore predomina muito também, né? Sim, a gente, o Senepol ele na verdade é uma raça que casou muito bem, a gente fala até que é um casamento por interesse com a raça Nelore, porque é uma raça que traz uma rusticidade muito grande, uma adaptação muito grande, especialmente ao clima, e é o que a gente precisa, especialmente numa região como o centro-oeste. Então o Senepol ele colou, ele pegou rápido nessa região, exatamente por mostrar bons resultados, né? E suas características zootécnicas, num cruzamento com o Nelore, que é a base do rebanho nacional e que é a base de regiões como o centro-oeste, casou muito bem, né? E os resultados demonstrados, isso vai, querendo ou não, o boca a boca, o incentivado por um criador ou outro que vê o resultado que é produzido ali, tanto nos frigoríficos, mas também nas fazendas, nos parceiros, ao comprar uma bezerrada desmamada, então isso fez com que a raça crescesse muito rápido, né? Então no centro-oeste hoje, a gente tem sim um número muito expressivo de criadores, né? Trabalhando com a raça Senepol, mas vendendo genética qualificada, vendendo animais registrados, com um bom programa de melhoramento por trás, entregando genética qualificada para produzir nos campos aí na região centro-oeste. Então é um dos mercados de destaque, né? Do Senepol no Brasil, apesar de hoje a gente estar em todos os mercados dentro do país, em todas as regiões. Juliano, me lembro aí do que você falou, né? A questão que de 2014 pra cá, você ouve um incremento muito forte aí da raça e eu me lembro de vocês aí fazendo vários leilões e realmente despertando o interesse de muitos criadores, até de outras raças que começaram a investir também no Senepol. Lembro de um trabalho muito bem feito também de divulgação da raça, né? Que levou pro produtor todas essas características, não só a característica morfológica, mas também a questão do investimento na própria genética, que trouxe um bom resultado aí pro produtor. Você acredita que o trabalho que foi feito lá mostra exatamente o que tá acontecendo hoje? Que a força do Senepol no Brasil, num todo, num contexto como um todo? Eu destaco, Marcelo, duas questões aí. A primeira é a forma com que criadores ingressam na raça Senepol. Esse é um ponto muito interessante. A via de regra, a maioria dos criadores, eles iniciaram primeiro utilizando o Senepol no cruzamento e, em cima dos resultados, surpresos com o resultado que o Senepol no cruzamento trouxe pras fazendas, esses criadores então viram a oportunidade de selecionar o animal puro de origem, investir em genética e produzir genética e vender genética nas suas regiões. Por quê? Acreditaram, viram o resultado, na verdade, né? E sabendo desse resultado, acreditou num produto que seria levado pro mercado e que uma alta aceitação, né? Em cima desses resultados conquistados. Então é um caminho geralmente inverso, né? Você tem dentro da pecuária quem trabalha com rebanhos comerciais, quem trabalha com rebanho chamado de elite, né? Que seria o de genética. E geralmente quem faz elite, quem faz genética não tá muito envolvido com comercial, né? E vice-versa. No Senepol, então, foi esse caminho diferente, né? Todo mundo começando pelo cruzamento, pelo comercial e aí, surpreso e muito satisfeito com os resultados que o Senepol no rebanho comercial trouxe pra fazenda, migrou então pra também investir na produção de genética pra atender regiões, mercados regionais nos estados em que as pessoas estão trabalhando. Então esse é o primeiro ponto que eu destaco. O segundo ponto que eu destaco, do porquê também o crescimento do Senepol, o crescimento da genética Senepol, é um trabalho que vem sendo feito desde a base dos primeiros criadores que iniciaram aqui no Brasil, que é o investimento muito forte em melhoramento genético, o uso das ferramentas de biotecnologia, né? Pra acelerar as gerações, né? O intervalo entre as gerações, então muito da fertilização in vitro, da transferência de embriões, com isso a gente diminui o intervalo das gerações, consegue mensurar resultados e avançar o melhoramento genético, né? E outra questão que eu destaco é o trabalho feito também especialmente com o apoio da Associação de Genômica, né? É a primeira raça taurina a ter um sumário congenômica dentro das raças que estão no Brasil. Então isso mostra que a gente tá assim, um passo à frente realmente nesse trabalho de melhoramento genético e que certamente dá o apoio, né? Dá toda a sustentação pra esse crescimento da raça no Brasil. Inclusive quando foi feito aí o lançamento do Sumário, né? Pôde-se mostrar inclusive uma movimentação maior entre os produtores em estar buscando cada vez mais a raça, porque realmente vocês conseguiram provar toda a questão morfológica, racial, tecnologia, do investimento da própria genética mesmo. Ali naquele Sumário, realmente trouxe todo o aspecto histórico da raça. Você acredita que a partir do momento que foi lançado o Sumário também deu um incremento maior aí pra trazer novos investidores pra raça? Não tenha dúvida, Marcelo. A gente fala que o Sumário e todo o trabalho de melhoramento genético que é feito, ele é como uma bússola para o produtor, né? Porque ela dá o norte pra que o produtor deverá seguir. Então se eu tenho uma informação, eu tenho ciência e tenho tecnologia apoiando a minha decisão, a minha tomada de decisão na fazenda, então qual touro escolher, qual raça escolher e em cima dessa escolha de um touro, todas as características já mensuradas, até pela genômica, né? Pra me mostrar que eu vou ter ganho, que eu vou realmente desmamar com uma, duas arrobas a mais, que eu vou ter animais com uma formação frigorífica diferenciada, que eu vou ter melhores carcaças com mais área de olho de lomo, com mais espessura de gordura, com marmoreio. Então isso faz com que a tomada de decisão seja muito mais segura e certamente incentiva muitos produtores a utilizarem a raça cenepol, animal, né? Porque essa segurança é uma segurança na hora de efetivar ali as suas preenhesas, mas também é uma segurança na hora de fazer seus negócios lá na frente, né? Seja com uma desmama pesada, seja com um animal muito bem acabado e precoce pra ir pro frigorífico. A questão da característica morfológica e um aspecto interessante da raça, Juliana, é a questão de ter pouco pelo, né? Os animais eles têm pouco pelo e é bonito, né? Você já olha pro animal assim, de longe você já consegue, já identificar que é o cenepol. Me lembro de várias vezes fazendo reportagem com vocês lá na Exposebu, em Uberaba, e você chegava perto, já olhava ali o cenepol tá presente. Essa característica morfológica também chama muita atenção, né? Sim, ela é uma característica que na verdade diferencia a raça cenepol com relação aos outros taurinos em especial e é uma mutação genética identificada no cenepol que é o gene slick. Então assim, o cenepol tem esse gene, então ele carrega uma adaptação, ele carrega uma tolerância ao calor muito superior às demais raças taurinas, né? E esse pelo zero, ou seja, ele consegue ter uma troca de temperatura muito melhor para, pensando em produtividade, e num país como o nosso, que é um país com tamanho continental e com clima tropical, o cenepol se deu muito bem, ele caiu muito bem aqui, né? Então a gente até tem alguns livros, né, que contam a história do cenepol e a gente fala o cenepol feito para o Brasil, né? E o cenepol feito no Brasil, porque realmente é uma raça que se adaptou muito bem aqui, porque ela tem todas essas características e todas as vantagens de um animal taurino, mas que é adaptado ao clima, né? E que consegue trabalhar de norte ao sul do Brasil, em solos mais arenosos, em regiões muito secas, né? Com baixa precipitação, com muita insolação e entregando um excelente resultado à cana. Juliano, de que maneira então vocês estão fazendo a divulgação da raça aí no Brasil? Vocês, claro, têm exposições também, leilões, como vocês estão aproveitando aí a tecnologia para divulgar a raça aqui no Brasil? Bom, Marcelo, a gente participa das principais feiras agropecuárias pelo Brasil, né? A raça vem sendo convidada e tem participação por iniciativa tanto da associação, mas também dos criadores, né? Que estão ali nas regiões e querem mostrar o seu trabalho. Então nós tivemos a oportunidade de, na primeira vez em 2018 e mais forte em 2019, participar da Expo Inter no Rio Grande do Sul, né? Então foi a primeira apresentação de animais fisicamente ali na Expo Inter. Também participamos de feiras no Tocantins, participamos de feiras em Brasília, na Bahia. O Berlândia, que é a sede da associação, né? Também tivemos presença, dois anos seguidos na AgriShow, como a única raça de bovinos participantes da AgriShow. Então nós temos trabalhado de forma ampla pelo Brasil para apresentar realmente os resultados dos trabalhos do Senepol. E esse ano, especificamente, a gente teve um trabalho muito mais forte nas vias digitais, né? Até pelas restrições da pandemia. Então focamos em ações digitais, tivemos o nosso mega encontro, que é um encontro realizado anualmente pela associação, tradicionalmente em Uberlândia, né? Que é a sede da associação. Mas esse ano nós fizemos 100% online, né? Uma semana de conteúdo, de atualização, de informações, de preparo realmente para os nossos criadores, para que os nossos associados, quem utiliza a Genética Senepol, esteja atualizado e também preparado para fazer boas vendas, bons negócios e continuar o melhoramento de genética nas suas fazendas. E como é que tem sido, então, essa experiência aí, utilizando as novas tecnologias para levar informação aí para o produtor diante dessa pandemia que todo mundo teve que se reinventar? O que vocês criaram aí de diferente para chegar mais para o produtor, para levar mais informação para ele, para quem já está na raça e, é claro, para quem também está querendo entrar? O que vocês fizeram de diferente? Bom, antes mesmo da pandemia, a gente teve uma nova gestão, iniciou agora em fevereiro, da qual eu faço parte e, desde o início do nosso trabalho, a gente já tinha estabelecido uma meta que era levar conhecimento para o maior número de pessoas, né? Sejam eles criadores ou interessados pela Senepol e lançaríamos, então, da internet para tal. Então, nós criamos uma série de webinars, né? Para a qual a gente está indo para a 13ª edição, agora no mês de novembro, em que a gente apresenta diversos temas, né? Desde melhoramento genético, mas também manejo dentro da fazenda, questão da genômica, que foi um tema muito utilizado, também questões relacionadas à gestão da fazenda como sucessão familiar, como implicações do direito nas fazendas, seja direito ambiental, direito relacionado ao agronegócio, direito do trabalho. Enfim, uma série de conteúdos que ajudam os nossos criadores e os interessados pela raça Senepol a estarem atualizados, né? Então, essa é a forma que a gente encontrou de poder estar ali na casa de todos os criadores, de todos os interessados, Brasil afora, utilizando o canal digital. Juliano, quando você fala aí da questão do manejo, de que maneira os produtores têm feito essa técnica lá nas fazendas para deixar a raça cada vez mais com essa qualidade? Porque a gente sabe que o manejo é muito importante aí para o rebanho, né? Principalmente da questão de como é o trato com os animais, não só da maneira onde ele está no espaço inserido, mas também de quem trabalha com ele, né? Como é que tem sido esse trabalho aí diretamente com os profissionais? Recentemente, no webinar, a gente teve inclusive a participação do professor Matheus Paranhos, que tratou a questão do bem-estar animal, que é um dos pilares, né? Para se trabalhar dentro da fazenda. A gente também traz informações e atualização contínua pensando em qualidade de pastagem, que é o principal recurso a ser colocado à disposição dos animais para que eles possam se desenvolver, né? A gente tem um mantra, então, quando a gente fala de melhoramento genético, que não basta ter uma boa genética sem ter uma boa alimentação. Então, isso é fundamental. Então, além da gente trabalhar a parte do melhoramento genético através de um programa próprio de melhoramento genético, que é o PMGS, Programa de Melhoramento Genético do Senepol, que tem todo o apoio do programa Geneplus Embrapa, nós também damos uma orientação, palestras, enfim, apoio para que o nosso criador associado, ele invista também na sua fazenda para dar condições para que essa genética possa se sobressair, né? Um animal de boa genética precisa também de boa alimentação para ele mostrar esse resultado. E não só o animal puro de origem, mas também o animal de cruzamento, né? O cruzamento de Senepol também é um animal que exige uma boa alimentação para que ele possa entregar os resultados esperados, né? Que é encurtar ciclo, que é um acabamento de carcaça excelente e em menos tempo. Qual é o tipo de alimentação que vocês têm mais usado aí, Juliano, para a raça? Todo mundo tem adequado aí para uma alimentação mais balanceada, uma alimentação mais específica? Que tipo de alimentação vocês têm utilizado aí diretamente para o Senepol? Bom, o Senepol, ele é uma raça muito adaptada, né? E o seu grande diferencial é essa adaptação. Então, o que a gente tem de diferencial de alimentação? É pasto, né? O foco do Senepol é um animal que produza a pasto. Tanto que a gente tem como slogan, né? A gente trabalha muito forte a ideia de que o Senepol ele é simples e lucrativo. Ou seja, o touro Senepol vai trabalhar a campo, né? Com uma nutrição bem feita, mas a pasto, com bom sal mineral, né? E vai entregar o resultado, emprenhar o maior número de vacas possível dentro de uma estação e entregar ali 30, 40 bezerros por ano por um manejo simplificado, mas de qualidade. Uma pastagem de qualidade, uma pastagem bem sem invasoras, né? Uma pastagem que não seja degradada, mas sim uma pastagem de qualidade com bom mineral. Não existe nenhum tipo de alimentação diferenciado para que ele possa entregar esse resultado. Exceto em momentos de seca, por exemplo, que você tem uma deficiência aí de alimentação e aí é necessário não só para o Senepol, mas para qualquer bovino, né? Talvez a necessidade de fazer uma suplementação, ter um volumoso no coxo ou algo do tipo. Isso vai do manejo de cada fazenda. Mas o que é fundamental e é base para o Senepol é ser um animal simples e lucrativo que vai entregar resultado a pasto, né? A gente brinca que não é uma raça de botijão, é uma raça de produção a pasto. O que cada vez mais está sendo colocado aí pelos produtores, né? Que é o que a gente chama do boi verde mesmo, né? O boi a pasto que traz muito mais qualidade aí para o consumidor. E dessa forma o Senepol, ele garante isso, né? Para o consumidor. É isso. O Senepol, ele é a raça PO, né? Que vai produzir bezerros pesados a pasto, né? E esses bezerros a pasto vão se desenvolver e vão chegar numa carcaça precoce, pesada, com bom acabamento, para um abate precoce com 24, 26 meses, né? Que é a menina dos olhos, né? Hoje, o que se busca no mercado, e hoje a gente está falando, então, desse momento em que tanto se busca o boi China, né? Que é aquele animal precoce, adaptado para abate até 30 meses, com uma carcaça bem acabada. O Senepol, ele é perfeito para atender a demanda do boi China, porque ele é a produção simples e lucrativa a pasto e que vai produzir bezerros de qualidade que serão abatidos antes dos 30 meses. Ou seja, o produtor, ele vai utilizar a raça Senepol na fazenda dele e vai receber o resultado do bônus lá do boi China. Então, a gente entrega exatamente o que um pecuarista hoje mais procura para dentro da fazenda dele. Juliano, esse momento que a gente vive aí, um excelente momento das exportações da pecuária brasileira, como é que você avalia o mercado do Senepol aí para os próximos anos? E qual o planejamento que vocês têm aí da raça diante desse momento tão importante das exportações? A gente vive um mercado de alta e um mercado de escassez, especialmente de matrizes e escassez de bezerros. O que a gente, no Senepol, tem se preparado é entregar, primeiro, animais padronizados, então, fruto de um bom trabalho de melhoramento genético, para que a gente tenha volume de entrega de todos para a produção a pasto, mas com uma boa padronização. Ou seja, animais que vão realmente entregar resultado e vão fazer a diferença na fazenda do produtor. Nesse momento de escassez, a gente acredita que há um mercado de alta, pelo menos até 2023, um mercado de bezerro e de matrizes em alta. Então, esse é um momento muito propício para quem ainda não utiliza cruzamento na fazenda. Passaram a utilizar o cruzamento industrial, então, na fazenda. Esse casamento por interesse, de Senepol com Elori, para obter bons resultados na fazenda, para vender animais com ágio de 20%, 30% do que se vende um animal convencional, o que a gente chama de bezerro branco. Então, o bezerro de cruzamento vai ter um ágio de 20% a 30% e vai aproveitar esse mercado autista que deve permanecer nas nossas previsões até 2022, 2023, diante, primeiro, da escassez de matrizes, da escassez de bezerros e da demanda crescente de exportação que a gente vem acompanhando aí nos últimos meses. Juliana, e com relação aos leilões aí, o que vocês têm programado aí para a raça até o final do ano, né? Para a gente fechar esse 2020 aí, que foi difícil para todo mundo, mas que, claro, aí para a pecuária, a gente teve bons resultados. O que vocês têm de programação para leilões da raça? Os leilões da raça Senepol, eles são concentrados especialmente pré-estação de monta, então a gente agora entra em novembro, são poucos os eventos ainda programados pelos criadores, o maior volume de leilões acontece especialmente entre maio e outubro, que é o momento em que o produtor está concentrado ali em selecionar os touros que ele vai utilizar na próxima estação, em adquirir esses touros para adaptação na fazenda. Mas a gente tem acompanhado excelentes resultados aí do Senepol, média em setembro, de R$17 mil para os machos, um volume de leilões bem expressivo e tivemos uma média realmente muito alta, mês de outubro repetindo essa média e alcançando R$18 mil de média. Então a raça tem mostrado aí uma padronização racial muito grande e um resultado a campo muito sólido que faz com que muitos novos investidores adquiram touros para trabalhar na fazenda, mas também um alto índice de recompra. Quem experimentou o Senepol e gostou do que viu e agora passa a adquirir mais touros para colocar na sua vacada. Então é um mercado que tem crescendo bastante, a gente tem tido uma demanda muito grande e especialmente novas regiões compradoras. Nesse ano em específico, o grande destaque de compras da raça Senepol nos leilões foi a região Nordeste. É uma demanda muito grande, especialmente Bahia, Pernambuco, Ceará, Sergípico, iniciando o trabalho de uso de genética Senepol também. Então o grande destaque fica para a região Nordeste. E para quem tem interesse, Juliana, em ingressar aí na raça, que tipo de trabalho vocês estão fazendo para que possam trazer novos produtores para participar? Bom, a raça Senepol, como associação, dá todo apoio para o novo investidor que deseja investir para selecionar, produzir genética qualificada. Então, como eu disse, em todos os estados do Brasil hoje já tem um criador de Senepol e isso tem crescido muito. Mas, como eu disse, a região Nordeste tem sido a região que mais investe em genética em touros para trabalhar na vacada. Consequentemente, tem aumentado o número de criadores na região Nordeste. Então a gente dá todo o apoio técnico pela associação para que esse criador possa iniciar a sua seleção, para que ele possa ter o apoio dos nossos técnicos no campo com relação ao acasalamento, com relação à produção de animais em larga escala, utilizando biotecnologias. e também para quem utiliza a raça Senepol, ou seja, quem usa o touro Senepol na vacada e produz bezerros já, a gente também, inclusive, lançou agora em outubro um portal que é o aqui-tem-senepol.com.br que é um portal para que quem utiliza a genética possa mostrar o seu trabalho lá. Então, inclusive, uma vitrine. Então, as pessoas até que querem adquirir, por exemplo, produtos meio-sangue Senepol, podem recorrer ao site para encontrar um criador mais próximo ali da sua fazenda e poder fazer bons negócios. Então é uma forma também da associação dela apoiar quem utiliza a genética Senepol, mostrar um pouquinho mais sobre o resultado da genética Senepol pelo Brasil e também indicar onde encontrar a genética Senepol. Então, nesse portal, a gente disponibiliza informações de onde encontrar sêmen de Senepol, onde encontrar reprodutores Senepol. Todos os nossos associados estão lá presentes para mostrar realmente o que o Senepol produz e onde encontrar essa genética. Juliano, eu quero agradecer muito a sua participação aqui no programa por nos atualizar em como é que está o mercado da raça Senepol e contar com você aí em outras oportunidades aqui no Boiforte. Marcelo, permaneço à disposição de vocês, agradeço muito pelo espaço, pela oportunidade do Boiforte para a gente falar do Senepol, que é realmente uma raça forte também que está aqui no mercado. E sempre que a gente puder compartilhar novidades aqui e trazer um pouquinho mais sobre o que a gente vem fazendo pela raça, será um grande prazer. Muito obrigado. Certo, e para você que ficou conosco até agora, muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua atenção e continue aqui na programação do canal AgroMais, o canal 100% Agroinformação. Até a próxima!